Música É, tinha vez sem ar-condicionado, ninguém aguenta, tá abrindo o que pode ali, ó, as portas e janelas ali, mas é desumano com o calor que a gente tá empreendendo ultimamente, querer que o cara trabalhe sem ar-condicionado, quando ele trabalha sem ar-condicionado, tem que arrancar tudo quanto é vivo, o vento entrar e sair, aí trabalha. Botou um motor usado, no lugar do outro. De novo ali só os pneus mesmo. Porta de acrílico, não é vidro mais, olha lá, acrílico. Ela tá suada. Ela tá suada. A Retrona XCMG aí trabalhando, galera. Vou levantar a mandira ali na corrente. Ela tem a sirene de ré até bonita e mais silenciosa, né, a sirene de ré dela. Tá com o pau lá, né? Aí dá um tiro ou não? Dá não. Tem que botar com a lança. E aí, o dente dela tá com... Tá com, não parece? Faltou arrumar o ar-condicionado da máquina. Merecia. Já que ela veio com ar... Tá abrindo a tampa pra botar a manilha pelo fundo. Tá caçando. Tá abrindo a tampa pra botar a manilha pelo fundo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. O corrente não é fina não Tiraram as tapas lá Pra não superaquecer Tchau Essa máquina trabalhou pouco viu galera 220 horas Agora que está rodando de novo Faltaram um motor Usado porém estava bom né O motor usado bom Está rodando E os pneus novos né Voltaram os pneus novos também Aí porta aberta ali a braba E botaram um acrílico Não foi nem vidro não A pessoa do ar condicionador Ele travou Olha lá Nem correr não tem nele Travou ele não está funcionando não Tchau 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 Turbina valvulada A válvula wastegate Olha o módulo do motor lá Ali se ligar a bateria Com os cabos invertidos Queima ele O anil vai cair lá dentro do rio Parou Ah, parou lá A porta Parra, aquela porta vai tentar O anil vai cair lá dentro do rio 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 Galera, ó Pedi pra colocar insustível na XCMG O secretário autorizou, ó Eu coloquei, ó Nas portas daqui pra cima Aqui pra você olhar pra lâmina Aqui, ó Tá vendo? Daqui pra cima Na frente não coloquei nada porque atrapalha Se tiver o tempo escuro Fica ruim pra você Já é ruim pra enxergar a lâmina, né? E com isso o filme Aqui, eu tô sentado encostado Vou botar o telefone na altura do meu olho, ó Pra olhar pra lâmina aqui, ó Tá vendo? Olha lá no retrovisor lá A câmera tá na altura do meu olho, ó Aqui, ó Tô encostado, normal A mão no comando aqui, ó O braço fica bem esticado E a visão não é boa, não Mas é o que tem, né? Enfim Aí coloquei aqui de lado Coloquei inteiro 50% mais ou menos, ó E aqui atrás também Pra não ficar Pra dar uma filtrada No sol Filtradinha de leve Não ficar ruim pra Ruim de visibilidade, né? Aí aqui na frente Qualquer coisa Se a gente Se tiver o sol aqui A essa altura Tá mais ou menos atrapalhando Você puxa isso aí, ó Quebra-sol aí Puxa o quebra-sol E tá resolvido Aqui eu pensei Em botar a porta toda Mas eu já fiz isso Com a catete de uma vez Ficou ruim pra trabalhar A noite Local escuro Sombreado Muito sombreado Ficou ruim, né? Então coloquei até aqui, assim, ó A divisa foi aqui Nesse insufil O meu original Que é bem aqui, ó Ficou bom Ficou bom Nessas configurações aí O insufil Ficou bom Ficou bom Agora vamos embora Aguardar serviços aí Faltando lâmina, né? Esperando lâmina Chegar pra ela E pra caterpila, né? As duas acabaram a lâmina Aí tem que trocar Aquela retro ali Não sei por que Que ela tá parada hoje Foi colocado o motor usado Nela Colocou quatro pneus Novos Concertou as barras De direção Que tava sem já E aí tá rodando É... A carregadeira Foi embarcar Agora de manhã Pra levar pra Palmas Ela tá com vazamento Monstro no torque, né? Olha lá A caçamba tá até ali, ó Olha lá a caçamba lá A caçamba tá ali Foi embarcar A carregadeira saiu Pra ir lá pro embarcador E a caçamba saiu Quando dá fé A carregadeira voltou Aí eu pensei Teve algum problema E foi na caçamba Eu pensei, né? Aí quando dá fé O menino na carregadeira Falou, não A caçamba acabou embreagem Tá sem embreagem Eu digo, ah pá Mas que zica, viu? Aí tá Duas patroles sem rodar A pá carregadeira Sem rodar Agora aquela caçamba A retro case Que tá ali, ó A concha dela ali em cima A retro tá ali, ó O H dela lá levantando A retro tá ali Sem motor Sem bomba hidráulica E sem comando hidráulico Traseiro lá Bomba e comando Tirou pra tirar vazamento, né? E o motor Furou o bloco, né? Eu tenho que comprar outro motor E aí Tá aguardando, né? Isso aí Aí hoje A secretaria que eu trabalho Só tá rodando Só uma caçambinha pequena Cadê ela? Ela tava lá fora Ela tá lá fora, lá, ó Dá pra ver Vou dar um zoom lá De trás da catervila, lá, ó Os campeãozinhos dela, lá Tá vendo? Ela tá lá fora A rainha do Três tá ali, ó Aguardando a lâmina Até o caminhão do Lixo Tá aqui hoje Eu não sei o que foi Essa caçambinha branca aí, ó O caminhão pipa tá ali O caminhão pipa quase não roda Enfim É Senta quase tudo aqui dentro Os ônibus escolar Fica mais no colégio Eu não sei porque Esses ônibus tá aqui Só pra atrapalhar, ó Os ônibus escolar Não fica aqui na garagem, não Mas Tão colocando aqui dentro Teimando, né? Aí uma hora Um trisca nele Bate nele aí Ah, fulano bateu Não sei o que Não, mas o lugar dele Não é aqui, né? Deles Já foi falado várias vezes Mas não adianta Aí é o seguinte Eu falo que na nossa pasta Só tá rodando a caçamba Porque essa retro tá rodando Mas ela não é mais de nossa pasta Ela foi pra Outro comando, né? Eu não sei por quê Porque ela era da secretaria de transporte Aí agora parece que não tá mais Não sei por quê Não entendi, não Não entendo essas coisas, não Aí tá aí Vou tá até na caça minha Rodando Vamos aguardar, né? Eu ia dar as variables Pra Mandar arrumar E a XCMG Aí eu funcionei a Caterpilha agorinha Deu a funcionada nela E Agora eu tô funcionando essa aqui Liguei o A Liguei o A na Caterpilha também Pra Tem mais de semana parado ela, né? As duas patrol Aí eu Semana passada eu funcionei ela duas vezes Hoje eu já funcionei Hoje é Aqui pra mim é segunda-feira, né? E Aí Funcionando aí Pra Pra Como é que eu posso dizer Não O motor dá uma ativada, né? Motor Todo o sistema Sistema hidráulico Transmissão Na Caterpilha eu dei um frente-ré lá com ela Pra Transmissão girar Essa aqui eu dei um frente-ré com ela Mesmo espaço pequeno, mas Consegui dar um frente-ré bem aqui, ó Pra Né? Transmissão girar, né? E aí é isso aí Tamo aguardando aqui Os Segunda-hora Segunda-hora Aqui eu faço a melhor à tua Amém Obrigado.